E olha, o Conselho Indigenista Missionário divulgou que foi lançado o Protocolo de Consulta, que é uma lei que assegura e protege os direitos dos povos indígenas. Mas quem traz essas informações pra gente agora ao vivo é a repórter Simone Oliveira, que está de volta. Simone, é com você. Olha, esse Protocolo de Consulta, que é uma conquista de lutas de mais de 30 anos dos povos originários Raposa Serra do Sol, que fica em Roraima, no extremo norte do país. A partir de agora, todo empreendimento que for ser instalado nas terras indígenas Raposa Serra do Sol vai ser preciso fazer uma consulta, dar direitos de fala aos povos originários dessa região para verificar se aquele empreendimento vai trazer prejuízos para toda a comunidade. E essa terra indígena Raposa Serra do Sol possui cinco povos em mais de 200 comunidades, uma população de 32 mil indígenas. O documento possui 59 páginas, que traz a legislação, além da Constituição brasileira, leis próprias, internas, que são utilizadas entre os povos originários e também naquela comunicação com os poderes públicos, tanto da esfera federal, estadual e municipal. O documento aponta também um relato histórico de mais de 30 anos de lutas e de conquistas. Outros detalhes, a gente vai trazer detalhes ao longo da semana aqui no Pautas da Igreja. Eu volto com você, Keise. Ótimo, Simone. Muito obrigada pelas informações e até amanhã, viu? Tchau, tchau. Até amanhã.